Olha aí pessoal, tô com uma TV CCE 14 polegadas e como vocês vêm pessoal, ela tá funcionando. Mas ela chegou aqui na oficina, ela não funcionava nada. E o que que acontece? Eu desmontei o aparelho, coloquei aqui na bancada, virei a placa pra cima aqui, pra gente ver os mal contados. O aparelho começou a funcionar. E nesse caso, o que que eu fiz aqui, ó? Fui procurando mal contato em todas as partes aqui do aparelho, no playback, no horizontal, aqui na fonte primária, onde tinha mal contato, eu fui retirando. Aqui no CI, ó, do vertical, esse transistor aqui também, ó, o 701, né? Eu fui soldando tudo. Onde tinha mal contato, eu fui soldando tudo. E achei que já tava resolvido. Eu tinha vários mal contatos, né? Montei o aparelho, encaixei ali no televisor. E nem eu pegar essa placa aqui, ó, e virar ela na posição normal e encaixá-la no aparelho. O que que aconteceu? Devido a oscilação na placa aqui, na posição do aparelho, o TV não funcionou. Então, todos os mal contatos que tinha aqui nessa placa aqui, ó, que eu retirei, não era o que tava provocando o defeito de fazer o televisor parar de funcionar. Mas retirando o aparelho, a placa, olha aí, ó, o aparelho tá funcionando. Eu vou fazer aqui agora, ó, ele dá o defeito, né, que tá acontecendo quando a gente monta o aparelho. Eu vou dar umas pancadinhas aqui na placa, ó, que o defeito vai aparecer. Olha aí, ó. O aparelho parou de funcionar e voltou a funcionar em seguida. Se eu mexer aqui, ó, né, em todas as partes da placa aqui, ó, que não esteja próximo a peça que tá com defeito, o aparelho vai, não vai, não vai dar o problema, ó, não vai dar o defeito. Então, eu posso procurar mal contato aqui, ó, que não tem mal contato, né, não vai parar de funcionar o aparelho. A não ser que eu chegue no ponto onde tá o defeito. E esse defeito aqui, pessoal, é bem simplesinho, mas muito difícil de resolver. Por que que é difícil? Porque é um mal contato numa pecinha que é uma micro peça, né, que provoca esse problema. E a gente, a gente olhando assim, falando, não é possível que essa pecinha provoca esse defeito. Mas realmente ela provoca. E eu vou mostrar pra vocês... Vou dar um pause aqui e já volto, pessoal. Bom, voltando aqui então, pessoal, na TV, né, como eu disse aqui, ó, é um defeito bem simplesinho aqui, mas difícil de ser localizado, né, devido à posição da peça aqui na placa, né, e a gente imaginar que essa peça não daria esse tipo de problema. Aqui nesse caso, pessoal, nesse modelo aqui, ó, ela já vem com algumas peças dos modelos mais novos aqui, ó, com, olha aqui, ó, um circuitinho integrado, ó, microcapacitores, né, olha aqui, ó, resistores, né, ó, um transistor. Então o que que acontece? Devido a, como eu disse, dessa placa estar na posição normal, igual, ó, essa pecinha, ela descola da placa e o aparelho para de funcionar. Então aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, a chave isolada aqui, eu vou colocar na peça que tá dando o defeito. Ela é tão pequena, pessoal, que é difícil até da gente achar ela aqui no circuito. Mas eu vou colocar ali, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui o que que vai acontecer. Vou provocar, olha lá, ó, né, olha lá. Tô mexendo lá na posição da placa, olha lá, ó, parou, ó, ó. Tô mexendo lá, ó, né, tô provocando. Olha lá, parou. Então, como eu disse, pessoal, olha aqui, ó. Nessa posição aqui, ó, É, existe um resistor aqui, ó, o R826, né, perto do 825, que não tem, ó. Tem a posição na placa aqui, mas não existe o resistor. Esse R826 aqui, olha aqui, ó. É um micro resistorzinho, ó. E esse micro resistor que tá dando esse defeito no aparelho aqui, ó. Então, conforme eu ajeito a placa na posição normal lá e viro, vira a placa na posição normal, como eu disse, Essa pecinha aqui, ó, ela descola da placa e o aparelho não funciona. Então, o defeito desse aparelho aqui, ó, é esse resistor aqui, ó. R826. Vamos fazer parar de novo. Olha lá, ó. Ó, parou, né. Ó, eu tô mexendo lá nele, olha lá. Ele para. Então, nesse caso aqui, pessoal, gente, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos ressoldar, né. Vamos ressoldar esse resistor aqui, ó. E ver se resolve. Se não resolver, o problema vai ser... É um problema interno dele. Ele vai estar isolado a... Os contatos dele. Aí, nesse caso, a gente vai ter que trocar ele. Então, pessoal, nós vamos fazer a... Refazer a solda aqui no circuito. E já vai resolver o problema do aparelho aqui, então. É uma dica bem simplesinha aqui, pessoal, mas é... Inclusive, eu já peguei uns dois ou três defeitos, né. Igualzinho esse, devido a esse resistor, dá esse tipo de mau contato. E aí, o modelo que dá muito esse problema é esse daqui, ó. HPS 1402, que é o modelo desse televisor aqui, ó. Olha aí, ó. O aparelho tá funcionando. Vamos ressoldar lá, então, aquela peça lá. E já vai estar resolvido o defeito nesse televisor aqui. Então, é isso aí, pessoal. Fica mais essa dica, então, pra vocês aqui, ó. Dessa TV... Dessa TV C714. E até o próximo vídeo.